Na nossa sessão de hoje, sessão 18, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de comportamento psicológico a partir de estruturas fisiológicas. A gente vai estar falando do ponto 4 do capítulo 5 e o primeiro tópico que vai ser falado vai ser sobre a prakriti a partir do conceito de panchamahabutas. A discussão desse conceito é bem pequena, vai levar ali uma página e vai falar um pouco sobre o que seria também uma prakriti a partir de protivir e uma prakriti a partir de a caixa. Mas ela não tem uma relevância significativa, dura que saiba uma página, depois da página 288 até a página 320 vai ser discutido o conceito de vata pitikapa enquanto elementos de descrição do corpo fisiológico e do corpo psicológico. Então, primeiro, vai ter essa discussão sobre uma caracterização fisiológica do corpo. Aí vai ser citado Hipócrates com seus quatro rumores clássicos, sanguíneo, inflamático, colérico e o melancólico, ou metancólico, como está escrito aqui. Ele vai falar também sobre o que hoje em dia a gente chama de endomórfico, mesomórfico e ectomórfico que é uma linguagem que a gente usa nos nossos cursos também como uma forma de entrar em relação com o mundo ocidental contemporâneo. A gente tem aqui umas indicações de que universidade é e etc. Aí chegando lá pela página 297 já vai ser colocada uma outra discussão se é que de ter uma constituição de vata pitikapa do ponto de vista fisiológico implica de uma forma forte ou fraca um comportamento psicológico. E também vai ter uma discussão sobre o que é o conceito de prakriti. Se prakriti muda, se prakriti não muda, em qual grau prakriti muda, quais os fatores que estão juntos da prakriti, digamos, fecundacional que fazem com que a prakriti tenha uma dinâmica ou não. No geral, quando apresentam esse conceito de prakriti, apresentam de uma forma bastante rígida e a gente vai ver aqui que isso é altamente questionável, inclusive dentro do próprio Ayurveda. Essa leitura de que prakriti é uma coisa fixa e que você tem que voltar a ela e que prakriti é o próprio conceito de saúde, é uma leitura que é capível dentro do Ayurveda, mas não necessariamente é a leitura que a gente precisa seguir. Dentro desse capítulo vai ser colocado umas considerações mostrando que você pode ter prakritis que estejam doentes e ver kritis que estejam saudáveis e isso não ser um uso errôneo desses conceitos. O que, digamos assim, destrona muito o que eu chamo de vassantiladismo ou bastante o Ayurveda de Maharashtra, que é a ideia que quanto mais próximo da prakriti você está, mais saudável você está. A gente também passa por uma grande tabela aqui de 27 tópicos de exposição de Vata Pitocapa que aparecem nos textos antigos e que fazem a base para esse nosso mundo de você é Vata Pitocapa assim, só que antes disso a gente apresenta aquela importante discussão. Será que prakriti é o objetivo da saúde? A nossa resposta é não, claro que não. Mas está ali no áudio completo a discussão sobre esse tema. Se você está estudando aí com a gente, já nesse capítulo 3 do Ashwini, ou se você vai vir estudar também com a gente na nossa pós-graduação, talvez chamada de psicologia védica, tem que ver ainda, você já pode se inscrever aí para o nosso próximo ano para ter essa discussão completa, porque isso daqui é só através do buraco da flecha verde. Tá bom? Vamos lá que está de bom tamanho. Namastê. Tchau. 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 Tchau.